Peraí, peraí. A Mari não conhece. Vou jogar no médium. Não, a Mari não conhece. Que caro. Ô JP. Tu explicou pra Ruiva como é que usa o Spotify? Ah, eu já não me perguntou. Eu só me perguntava isso. É, barriga. Porra! Não tem. Por que não acata a minha sugestão? É o quê? Peraí, o som do jogo é... Por que você não acata a minha sugestão? É o quê? Por que você não acata a minha sugestão? 3 mil quilômetros, né? Peraí. Homens focados! Porra! Esse bonequinho tá achando que esse triângulo é uma pica. Ele tá caindo em cima, velho. Ainda cai na pica que brilha! Filho da puta! É isso, mano. Toda vez que o bicho vira morre... Tá tomando seu cu, Jata. Ah, mano. Tá me xingando aí, viado. Tô burro não. Não! Não! Tô um dual aqui, dual. Arrgh! Desgraça! Tô melhorando, joguinho. Tô melhorando, minha... Bomba! Muito, pessoal! Porra! Eu tô com medo, filho. Põe com medo. Pra regar. Espírito. Vamos fazer uma cópia do Geometry Dash pior e vender por três conto com a música irritante que não combina pica nenhuma com a porra da fase e roda 20 fps porra Olha lá, olha lá, vá tomar no cu meu irmão, eu fiz certinho o bagulho Ah velho, eu nem topei, eu nem topei velho Ah velho, não, não, como é que eu vou passar aí, como é que eu vou passar aí, vá Meu Deus do céu O Game Pass Ultimate consegue fazer o caralho lá O caralho eu não sei não, nunca testei não Ah, jogar na nuca já velho, agora fazer caralho, isso aí eu deixo pra você Não, no Ultimate, no Ultimate dá No Ultimate dá Quer comprar? Eu consegui por dois reais com a música Esse porra ainda fica sorrindo pra mim velho Ah velho, vai tomar no cu do precoce velho Que condições não Não, velho, na moral Esse boneco é viado, se fosse uma porceta essas porra, ele não cai em cima Não, pô, tem condições não Ah velho, vai tomar no cu, era só deslizar, negocia um quadrado pra ter um triângulo, que você é suu Mano, eu apertei, essa porra tá rodando a 20 fps, eu tô falando velho Bom, aí você não corre, olha só Número o que é isso que lula velho o que é isso que lula vai tomar no cu apertei o ar velho O que foi, vim? A conta pediu esse convite de amizade na outra conta, ó. Esse tem um convite, não vai parar nenhum. Ah, não, véi. Como é que você morreu de uma prostituta manca? Manca? Manca. Mas... Ela precisa ser normal pra dar? Ela trabalha com o tapar. Pessoa manca, não é normal? Pessoa manca, não é normal? Ah, velho, bota o mano, como é que eu vou passar? Como é que eu vou passar, meu amigo? Como é, amiga? Pessoa manca, não é normal? Se é normal? Não sei do que tá falando aí. Uma pessoa manca, pô. Falou que uma pessoa manca, não é normal, mano. Por que que ela não é normal? Se é la manca, ela teve algum problema. É, foi sentido. É. Às vezes... Às vezes dormi na posição errada, né? Sei lá, mas no caso específico da profissão aí, às vezes foi... É, foda que não tem CLT, né? O cafeitão não tem que pagar indenização nenhuma, velho. Meu irmão, vai tomar no cu, velho. Eu não sei se vou continuar jogando essa porra, não, velho. Eu vou pedir um reembolso de 3 reais. É, uma coxinha. Eu pediria... Uma coxinha... Uma coxinha... Uma coxinha... Dá pra comprar muito uma coxinha. Uma coxinha? Uma coxinha de 3 reais, velho. Tá comendo o que? Carro de cavalo, é? Por que que você não tem conta de comer carne de cavalo? Ai, não! Eu, rapaz, eu não consegui, rapaz, só que eu não acreditei na minha vida. Não pode comer mais carne de cavalo, não. Tá chamando a gente de pobre aí, gente. E você quer que comame, gente? Você vai. Eu sou um cavalinho, eu sou um cavalinho. É, eu não amo, não amo. Se você tem de massa muscular, eu tenho de rola, rapaz. Tá ligado que eu sou magro, galera, pra caralho, né? Ah, velho, na moral, velho. Você conhece o Jack Lee, tá ligado? Jack Lee? Jack Lee? É, tá ligado? Jack Lee. Não é o Jack Lee, não? É o Jack Lee, tá ligado? Meu Deus. Não seria pior se ele falasse que isso era o Jack Lee, tá ligado? É o Jack Lee também, tá ligado? Ah, ele é o Jack Lee. Jack Lee. Ah, velho, é pra tomar no... O bicho, o bicho, velho. Rapaz, mano. Esse bicho aqui fica prendendo com o Vinicim, velho. O Jack Lee. O Jack Lee, tá ligado? Ele é o cara que, tipo, pica, tá ligado? Você já ouviu falar dele? Claro. Não, o cara é pica. Tá, mas o que que tem a ver, brother? Não, velho. O que que tem a ver com o jogo aqui, pô? Que a gameplay aqui, avançada do pai. Ai. A gente não tava falando de comer cara de cavalo aí, tá ligado? Oxi, o que que... O que que tá chamando de cara de cavalo, é? Oxi. Oxi. Chama o Kid de Bengala aí, brother. O Kid de Bengala é cavalo puro... Puro músculo, pô. O Kid de Bengala tá com 60 anos, velho. Meu irmão, contanto que... Contanto que tenha... Tá da lá fila, ele não acaba, não. Ah, jogo filho da puta apareceu na minha frente bem na hora que ia passar, velho. Jogo de pesca de bosta. Só instalei pra pescar piranha. Qual que é o problema de ficar pescar piranha agora? Não pode pescar piranha mais, não. Eu tô querendo ir pro Twitter, velho. Pergunta a sua mulher. A mulher não pesca piranha, é só tomar, não. Não. Pergunta ela se tem algum problema você pescar piranha. Ela não sabe pescar, não. Ela não sabe o que é pescar, não. Aham. É o que a gente acha, né? Quando a gente falar que vai pra pescar com os amigos. Eu tô falando das cartinhas no Naruto, o que você vai ver? Cala a boca, tem cartinha no Naruto não mais, velho. Deixa quieto, eu tô fora dessa. Mas a minha pesca é essa. Só parar de fazer as pescarinhas. Não, não. Não. Você já comeu um pacu? Rapaz. Eu comi. Eu comi, mas quando eu fui no restaurante, era o pacu. Aí ficou só o cu, velho. Ficou só o cu, né? Não. Você perguntou o seu cu. Não. Comeu o pá, não foi? No restaurante era só o pá. Não. No restaurante faltou o pá. Aí ficou só o cu. Irmão. Irmão. Irmão, esse jogo não dá, não, velho. Esse jogo é uma desgraça pra humanidade dos videogames, mano. A música é irritante. O jogo é irritante. A pai, a mãe que fez esse jogo aqui. Deve sentir muito orgulho do filho, velho. Por que você jogou, mano? Por que eu não vou jogar mais? Tá, porra. Vai tomar no cu também. Essa porra. Eu quero que se foda. Vai tomar no olho do cu. Tá aqui. Ih, cara. Existe o jogo. Bora lá, bora lá. Cadê o jogo? Cadê a porra do jogo? Quadradinho arrombado. Vá pra puta que te pariu. Vá. Vá simbora. Some. Obrigado.